E fala rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu quero ver junto com vocês aqui como que eram os estádios de Portugal antes e o depois Muita gente pediu pra mim ver depois que eu fiz o react aí do estádio do Porto, do Benfica e do Sporting A galera tava pedindo pra mim ver como que eram os estádios antigamente e de hoje em dia E também aproveitar pra ver outros estádios né, porque eu não conheço quase nenhum Então bora reagir, não esquece que eu no Instagram tá na descrição que é Thiago Daniel Tix Segue lá que é muito importante, quando tem algum jogo importante da Champions League, da Europa League Ou do Campeonato de Portugal, eu faço votação lá no Instagram pra ver pra quem que vocês estão torcendo Então me segue aí Então bora começar o vídeo que a gente vai reagir aqui do canal TFC, o link vai tá na descrição pra vocês darem uma olhada E eu vou provavelmente dando pausa aí porque vai ter muito, mas muito estádio que eu não conheço Então vou dando pausa pra gente conversar um pouco, beleza? Beleza? Então, gol Vamos começar Liga nós estádios, antes e depois né, e agora Estádio do Rabelo, 1956 E hoje em dia Pera aí, eu vou dar pausa Tá, vou aproveitar que colocou um do lado do outro Cara, não mudou praticamente nada né, de um estádio pro outro Acho que a única coisa que mudou foi a cobertura daquela parte oval ali ó, do estádio, da ponta oval né, que agora ele tá quase todo coberto Bom, eu não conheço qual que é o estádio do rastelo, eu não sei de que time que é, deve ser a cidade, deve chamar rastelo né, eu acho que sim, não conheço Mas, da hora mano, estádio bonitinho, tá bonito Mas da hora mano, curti a mudança, colocaram cobertura aí, podia fechar o estádio inteiro né, ia ficar da hora Então vamos continuar Eu sou arquiteto, tá, antes que alguém fale que eu tô brincando, tanto sou não Ah, o estádio da Luz do Benfica, 1954 Nossa, pera aí, 1954 tem uma imagem bonita dessa? Rapaz Nossa, ficou bonito hein Coca-Cola ali Tá, vou dar pausa aqui pra gente dar uma olhada Estádio antes e depois, praticamente o que que mudou aí? Mudou que tem cobertura agora Tava parecendo muito Camp Nou né, se você olhar ali na esquerda Parece muito o estádio do Barcelona Eu não sei qual que estádio foi construído primeiro, mas lembra bastante o estádio do Camp Nou antigamente E hoje em dia, com essa cobertura muito bonita mano, muito bonita E hoje em dia, pelo menos a torcida não toma tanto sol e chuva Da hora mano, curti, tá bonito o estádio Mudou até o fundo lá né, ou foi tirado de ângulo diferente? Acho que foi tirado de ângulo diferente É, não deve estar no mesmo ângulo não Mas vamos continuar então, gol O estádio do Benfica é muito bonito mano Bom, eu acho Estádio do Bessa, 1911 Caraca Nossa Nossa senhora Estádio do Bessa? De que time que é? Está ali escrito né, deve ser do Boa Vista Eu não sei de que time que é Eu acho que é do Boa Vista, BFC Ou não Ou é do Bessa mesmo o nome do clube Eu estou falando coisa errada aqui Galera, me perdoem a ignorância Eu não conheço, eu estou vendo junto com vocês aqui Mas cara, ficou bonito demais mano, demais Por enquanto é o estádio mais bonito que eu achei De mudança sabe, não é o mais bonito tipo hoje em dia Mas a mudança foi a mais radical, a mais bonita O estádio continua com a mesma capacidade né A arquibancada eu acho que é a mesma Mas a proteção em volta ali Colocaram tipo, fecharam o estádio inteiro né Ficou bem bonito, ficou bem bonito Continuar Olha lá ó Mudou demais, mudou demais Os prédios continuam igual Olha ó, estádio do Braga né Primeiro de Maio Uh Luque, que estádio que é esse? Nossa mano, muito diferente Muito diferente Pra vocês isso pode ser normal Ainda mais o Galera que torce pro Braga Mas eu nunca tinha visto um estádio desse jeito Caraca mano Achei bonito, os caras aproveitando tipo uma montanha Parece que o estádio está dentro de um buraco Não parece? Cara que diferente Ele até cresceu um pouco né Vamos ver o antes e depois Vou correr um pouquinho aqui pra gente ver Olha lá O antes e depois ele ainda cresceu um pouco né Olha tem uma entrada de túnel aqui por baixo Nossa que louco mano Nossa bonito demais Curti, curti Provavelmente não é da mesma região né Claro que não né Estão dentro de uma montanha agora Vamos continuar Curti mano, bem diferente Estádio de festival do Chaves De Chaves 8 mil cabia Continua cabendo É, não mudou muito não Não mudou o nome Engenheiro Manuel Branco Teixeira Está mais novo né Mas ainda continua bem pequeno Estádio do CDA Cabia 5 mil Nossa, pera aí Não dá nem pra ver o estádio aqui Ah, muito antigo né Estava muito antigo né Agora tem uma arquibancadazinha É, continua do mesmo tamanho Mas está mais novo né Mais conservado o estádio Antônio Cumbria de Mota Cabia 8 mil Cabia 8 mil ainda Só que está mais É Tiveram umas reformazinhas Mas nada que assim Muito grande né Não, na verdade Eu acho que não tiveram quase nada de reforma Porque está de outro ângulo né A arquibancada da esquerda Continua aqui atrás É, pequenas mudanças Pequenas mudanças Estádio Marcolino de Castro Oh, da hora que eu estou conhecendo Os estádios né Que eu não conhecia Ó Tá mais Eu acho que Bem mais novinho né Bem mais novinho Ah, estava construindo naquela época É Barreiros Cabia 10 mil Já é maior Nossa Virou estádio marítimo Caraca Ficou bonito hein Nossa, essa é a iluminação A cidade em volta É bem bonita Nossa, essa foto ficou muito bonita Curti O estádio marítimo está bonito Fecharam todo ele de arquibancada Curti, curti É uma das duas mais bonitas agora De mudança né Olha lá Ela é toda aberta Parque de jogos Comendador Joaquim de Almeida Freita É, continua mais ou menos a mesma coisa né Pelo menos o tamanho do estádio É a mesma capacidade É, não mudou muito não Capital do Móvel Cabia 9 mil Mudou alguma coisa? Vamos ver o antes e depois Espera aí Eu acho que não mudou muita coisa não Só acho que só arquibancada que aumentou né A cobertura né Mas acho que não mudou muita coisa não Estádio das Antas Ah, o estádio antigamente do Porto né E agora o estádio do Dragão Caraca, peraí É o mesmo local? É o mesmo local galera? Eu não sei Tipo, não é o mesmo local né O estádio está bem diferente Ou é o mesmo local? Cara, não sei Mas tá muito lindo Muito lindo o estádio do Dragão Também é um dos mais bonitos pra mim O do Benfica O do Porto O do Sporting Eu acho muito lindo Aquele estádio que a gente viu Que teve uma transmissão bonita O do Marítimo bem bonito Nossa mano Ficou muito bonito Agora não sei se É do mesmo local né Acho que não E diminuiu um pouco né Acabia 55 Agora cabe 50 Ó o estádio do Portimonense né Portimon Não mudou muito né Mudou mais ou menos Mudou um pouco só Estádio da Avenida Deve ser na Avenida né Ah eles mudaram Ah Diminuíram o estádio Aí ele cabia 19 mil Mas tá mais novo Tem até uma entradinha bonita Lá com árvore Ó o Valade Caraca Eu nunca tinha visto Esses estádios antigamente Eu não conhecia o estádio do Benfica antes O do Porto Nem o do Sporting cara O José Alvalade era aberto também Nossa mas era bonito também hein Parecia um caldeirão Cabia 60 mil pessoas Agora tá muito mais bonito Diminuiu né Pra ficar mais moderno Mas tá muito lindo Essas estruturas de ferro Segurando o teto né Ali da Do estádio né Eu acho muito louco mano Muito louco Esses baguizão verde João Cardoso Quase igual Uma casona lá atrás Com piscina hein Ó o do Vitória Eu conheço pelo escudo Afonso Henriques Ah Boa mudança hein Nossa tá bem bonito também Esse e o do Marítimo Mudaram pra caramba hein Caraca É o estádio do Vitória né De Guimarães É o Vitória Caraca ficou bonito hein Vamos ver o antes e depois Nossa mudou demais cara Mudou demais Até a cor né Tem cor Tô brincando Sei que a foto era preto e branco Mas mudou pra caramba Estádio do Bonfim De que clube que é Eu não vou falar Cetubal Porque eu falo tudo errado Cetubal 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 Não sei Ué Ué Parece que antigamente Eu tava mais novo Não parece Eu não sei Não parece que mudou muito não Parece que o dia antes Eu tava mais novo ainda Acabou Caraca mano Da hora galera Eu curti Eu espero que vocês tenham gostado Eu não conhecia tipo 90% 95% dos estádios Que a gente acabou de ver Eu tanto que até me perdi ali Nos nomes Nas cidades Cara Muito louco Eu não sabia como que eram os estádios Antigamente Ficou muito bonito Cara Tirando os 3 estádios Os grandão lá Do Porto Do Benfica Do Sporting Que são estádios assim De nível mundial né Que cabem 50 mil 40 mil pessoas Tirando esses 3 estádios Pra mim os estádios que mais tiveram mudança Foi aquele primeiro Que eu não lembro o nome agora Que era todo aberto E fechou o estádio inteiro Ficou muito bonito O estádio do Marítimo E o estádio do Vitória E o do Braga também Que teve aquela mudança Tá dentro do No meio de duas montanhas São os 3, 4 estádios Que eu achei muito bonito Depois da mudança Que tiveram reformas Muito incríveis Então esses estádios Pra mim achei muito da hora Tirando os 3 grandão lá Que são os estádios De outro tamanho né Mais da hora galera Eu curti Aprendi um pouco também De outros estádios De outras cidades Eu não sei se os nomes Dos estádios Tinha nome de cidade também Mas muitos estádios Aqui no Brasil Têm o nome da cidade Então eu não sei Se alguns aí Têm o nome da cidade Ou do clube Mas eu curti demais Espero que vocês tenham gostado Não esquece de seguir No Instagram Que tá na descrição E até o próximo vídeo Se você quiser uma parte 2 Eu não sei se tem outros vídeos Desde aqui Mostrando mais estádios Mas comente aí E até o próximo vídeo E tchau Tchau Tchau